aqui ó, vote.nba.com.pt, NBA All Stars Voting, velho, cara, que legal, hein, a gente tem Oeste e Leste, vamos, vamos votar, velho, vamos votar, vamos ver aqui, ó, cara, é, pô, tá aí, né, tem que ter o Lebron, né, eu acho que temos, temos que, cara, ó, vamos começar de Lebron, se não botar o pai, não tem como, não tem como, cara, ó, eu gostaria muito de ver, deixa eu ver aqui as opções, né, cara, tem que ter o Nicola, né, tem que ter o Nicola, velho, não tem como não ter o Nicola, velho, aí, a gente tem, caramba, cara, caramba, deixa eu ver aqui, ó, eu vou botar o Zion, ele tá fazendo 26 pontos, velho, tem que ter o Zion, eu nem vi o Zion jogar, eu quero ver, o Anthony Davis tem que ter, velho, tem que ter o Anthony Davis, ainda tem mais gente aqui pra colocar, não é, ou, 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 como é que funciona, eu escolho 5, eu escolho quantos der, eu deleto, revisar escolha, não, tá aqui, eu acho que eu vou nesse, velho, eu acho que eu vou nesse, né, aí, pra onde a gente vai agora, pra onde a gente vai, revisar escolhas, acho que é isso, beleza, ó, Lebron James, Nicola e o Zion, vamos ver agora, porra, tem que ter o tesouro, né, Nossa, agora faltou, porque, cara, a gente tem o Curry pra pôr, e a gente tem o Jamurã, cara, puta merda, e agora, hein, caramba, sem Curry, velho, sem Curry, nossa, velho, que abalo, hein, caramba, velho, será que o Curry não tá velho, inchado? Não, tira o Jamurã, Então, esse velho, inchado, sou eu? Nossa, velho, pô, esse time aqui, não dá jogo? É o meu time, deixa eu ver desse lado aqui, o que a gente tem? Cara, tem que botar o 80 conto, tem que botar o KT, tem que botar, é, vai ter muito pra ir, vai ter que botar o Embiid, né, esses caras tem que botar, beleza, Esses três aqui, e aí, cara, a gente, o Donovan Mitchell tá forte, mas a gente vem de 3 Young, Caramba, velho, The Rosen, Jalen Brown, Lamello Ball, o Harden, o Harden não vou botar, nem a pau, Cara, o Kyrie, Kyrie tem que ter, né, então é isso, velho, eu acho, ó, esse time não tá bom, não tá bom esse time, vai ser um pecado, velho, cara, aqui aparentemente, pra tirar, pra botar o Curry, tem que tirar o Tesouro ou o Jamurã, o Jamurã não vai rolar, tá, então a dúvida que eu fico é, quem é maior, Luka Doncic ou Stephen Curry? Tá aí, ó, tá aí, tem que respeitar a história, né, cara, é isso, sobrou aí, sobrou pro Tesouro, velho, ô, Timas, você assistiria a esse jogo, senhores, quem ganharia? 80 conto, Durant, Embiid, Kyrie e 3 Young versus Jamurango, Jout, Zion, Curry e Lebron James, oeste fácil, né, oeste, velho, será? Zion é troll? Pô, ele tá fazendo 26 pontos, eu vou revisar e enviar, revisei e enviei, tá aí, ó, ó, ó lá, aí tem que colocar o e-mail, colocar a senha e aí acabou, né, tem que criar a conta e é isso.